No episódio de hoje, Eisenbahn German Pilsner A Eisenbahn promove o concurso mestre cervejeiro quase todos os anos Os cervejeiros inscritos tem que fazer, tem que fabricar a cerveja que foi decidida pela organização e mandar para um júri que vai avaliar as melhores O melhor cervejeiro terá não só a sua cerveja produzida em massa, como é o caso dessa aqui mas também ganha um tour por diversas cervejarias na Alemanha Em edições passadas do concurso, foram feitas cervejas em outros estilos como Altbier, American Ipa, Belgian Dubbel, Darkström Ale, Porter, entre outros E este concurso que nós vamos avaliar foi a German Pilsner Este estilo, o German Pilsner, é o mesmo da Bex Que eu já fiz vídeo aqui do canal e que tem essa capa aqui E o vencedor desta edição 2022 foi o Fabiano Ferreira da Cruz da cidade de Chaxim, em Santa Catarina Sempre lembrando, se for dirigir, não beba Bebida destinada a adultos, beba com moderação A título de curiosidade, há alguns anos atrás A Eisenbahn lançou uma caixa com quatro das vencedoras do concurso Mestre Cervejeiro Eisenbahn Obviamente que eu comprei a caixa, bebi todas e posso dizer que era uma melhor que a outra A Eisenbahn German Pilsner tem 5,2% de teor alcoólico Seu amargor não foi divulgado E seus ingredientes são água malte de cevada, lúpulo e levedura E no dia 11 de janeiro de 2024, eu paguei R$4,49 nessa garrafa Long Neck Bora provar a Eisenbahn German Pils No visual, como podemos ver aí, ela é de uma coloração ouro velho Seu colarim é branco, de média formação e de boa retenção Apresentando um sensacional perlage da carbonatação No aroma dá para perceber as notas de panificação do malte Que lembram um pão um pouquinho mais assado Também dá para perceber as notas do lúpulo Que são tanto herbais quanto florais E também não percebi nenhuma nota de fermentação nela No sabor, a primeira impressão é o dulçor do malte Que lembra aquela panificação com a casca do pão um pouquinho mais escura Que rapidamente é equilibrado pelo amargor do lúpulo Mas não é um amargor muito intenso Confesso que eu esperava um amargor mais alto Por estarmos falando de uma German Pilsner Além disso, esse amargor permanece na boca De forma muito discreta e muito agradável Além disso, eu também não percebi nenhuma nota de fermentação nela A sensação de boca é Um corpo médio baixo para baixo Uma carbonatação média alta Sem a distingência, sem calor alcoólico E com baixa cremosidade E a minha impressão geral dela é que Por ser uma German Pilsner Você pode comprovar o que eu estou dizendo Bebendo uma Bex e comparando com essa aqui O amargor dela é bem sutil Bem discreto Um amargor que fica na boca Ele é um amargor persistente Ele fica na boca De forma bem confortável Mas ele é menos intenso do que eu esperava Além disso, o bom suporte do malte é interessante E é uma cerveja que tem muita drinkability Por ser levezinha Mas abre o olho que ela tem 5.2% de teor alcoólico E eu vou deixar um link no comentário fixado aqui embaixo E na descrição Para você comprar quadros, capachos, copos Enfim, tudo o que você quiser Da sua marca de cerveja preferida Para decorar aquele seu cantinho do churrasco Vai estar o link no comentário fixado aqui embaixo E também na descrição desse vídeo Também lembrando que já está no ar a votação Para a cerveja que nós iremos tomar Na próxima terça-feira Como eu estou no RS Em Santa Maria, minha terra natal Eu consegui umas cervejas diferentes E eu preciso que vocês escolham Qual será a degustada No vídeo da próxima terça-feira E se você clicar aqui Você vai para o vídeo onde eu provei A primeira Pilsen feita pelo homem Se você clicar aqui Você vai para o meu vídeo Onde eu experimentei a cerveja Heineken No mais desejo a todos Saúde, sabedoria e boas cervejas Até o próximo vídeo